É isso aí rapaziada, aqui quem está falando com vocês é o LFKM Gamer Leonardo e sejam todos bem-vindos para o sexto episódio de GTA V aqui no canal, fechou pessoal? Então vamos deixar um salve aí para a galera do canal aí, ó aqui, sempre está ativo aqui no canal né manos, olha lá minha mãe está fazendo exercício ainda galera, deixa ela lá com aquela loucura dela ali, ela está ficando véia já né mãe, é foda minha mãe véia. Diversão e distração só aqui no canal pessoal, tamo junto, então ó, um salve para o Dalenha Mods, HDT Gamer, Classic Score Jody, DKCS, BS Games, Thiago Net Games, Gabriel Cardoso, Multibobri, quem mais galera? É, Guardena, Marreco Desnutrido, então é isso aí pessoal, tamo junto aí ó, a galera sempre ativa no canal aí, então vamos deixando um salve aí ó, aqueles que querem um salve aí, deixa aí nos comentários o feedback que a gente deixa um salve para cada um, firmeza manos? Estamos chegando a 82 inscritos aí né, minha mãe de novo, chegamos a 82 inscritos né galera, então isso aí é muito importante para o crescimento do canal, e aqueles que não são inscritos aí pessoal, obrigado mesmo por estarem visualizando aí ó, e se caíram de paraquedas aqui no canal, já bora deixar sua inscrição aí, e vocês ativando o sininho das notificações ficaram atentos a todos os episódios dos vídeos, Tanto de GTA V, Need for Speed, Algan, a gente faz série pessoal de PS2 e PS3 aqui no canal, tenho mais alguns jogos aqui para fazer de PS3 depois de uma série bacana, e eu espero que vocês gostem, e se gostarem pessoal, se inscreva no canal, e ativando o sininho das notificações, desculpa estar incomodando com a repetição, mas isso é importante para o crescimento do canal, entendeu pessoal? A gente está aqui ó, com um investimento bacana, compramos uma placa de captura, e infelizmente ainda não temos um PC manos, mas futuramente, futuramente pretendo comprar um PC aqui, para ter umas gameplays top, fazer umas live stream para vocês, fechou manos? Então tamo junto aí, bora para esse começo de série aqui, vamos pegar mais um trampo aqui né, porque a cidade de Los Santos não está fácil né mano, tchau mãe, estou saindo aí viu? Vamos lá galera, vamos lá pegar o carro lá. Vamos pegar a moto, vamos fazer diferente, hoje não é pegar a moto, vamos dar um rolezinho em Los Santos. Tem que ver o que nós acham de trampo para nós né, porque não está fácil aqui nessa cidade não mano. Entendeu? Moramos na comunidade, temos uma vida humilde aqui, graças a Deus. Vamos dar uns pequenos roleis aqui em Los Santos aqui. Rapaz, eu preciso ir atrás daquela mina lá, porque nós temos que ir lá no quinto lá mano. Virando ó, todos fora essa lei. Não pode ser armazenado nessa garanha, rapaz, beleza. Vamos lá, vamos acelerar. Vamos pegar essa rádio aqui que está de direitos autorais né galera. Aí, beleza. Vamos lá. Provocar muito os NPCs aqui nós, então ele vai meter o louco de nós aqui galera. Opa, tem um ponto de interrogação lá em casa mano, vamos lá. Eu acho que é o trampo nosso lá. Eu acho que o nosso trampo chegou lá. Vamos lá faturar uma graninha né galera. Espera aí filha, deixa eu guardar a moto aqui. Aguenta só a mão aqui, só um minutinho. Beleza, espera aí que eu estou indo aí. Ih, está doidora filha, o que você está arrumando? Aí pronto. Não tem nada com você, Tanya. Não tem nada com mim, n****, xix. Bem, o seu ass não está muito bom. O que o que é J.B.? Smokin. E o que você? Eu me, eu não, eu quit. Você sabe o que eu estou dizendo? Almoço. Sim, o que eu estou dizendo? J.B., look, J.B. vai perder tudo. Ele vai perder a casa, você sabe o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo? Tudo bem, e você, ele vai ter seu cidadão, n****. Você disse que você estava indo ajudar. Ele não é meu cidadão. O que eu estou dizendo? Se que você está dizendo? O que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo? Então, galera, bora faturar uma grana agora. Vem, filha, vamos logo. Vá, vamos lá, vamos até o guicho lá, galera. Tem um trampinho para nós lá, vamos lá. Vai, filha, entra logo no carro para nós ir. Aí, beleza, vambora. Aí, filha, onde nós vamos? Truques na da Davis Sheriff Impound. Oh, cara, como eu me derrubo para isso? Nós dois sabemos que você sempre foi muito amado em mim. Filha, Franklin Clinton. Filha, o seu cidadão deve ser alto ou algo. Eu te disse, eu não faço aquela coisa mais. Eu quero dizer, eu babiço agora e de novo, só para o sabor. Mas eu estou fazendo bem, Boo. Bom, isso é contra a lei, galera. Vamos passar no seu vermelho, nada não. Vai, filho, sai na frente, meu. Coloca o canivetal, o carro dele, ó. Doba. Vamos entrar nesse bagulho aqui, meu. Vamos entrar nesse bagulho aqui, meu. Vamos entrar nesse bagulho aqui, meu. Aí, olha aqui. Sai fora aqui, morro. Vai, cara, salva do carro. Vai, mina, vamos logo, meu. Ah, tem que pegar o guiche aqui, mano. Você pode ir lá buscar o carro. Vamos embora. Vehicle 29, vem aqui. Esse é o Dispatch. Nós temos um carro abandonado em San Andreas Avenue. Yo, estamos naquela, como um gulho, na sua mamãe. 10-9, vem de novo? I didn't catch that. It's Tanya Fool and my boy Franklin. We filling in for JB. Ah, copy that. Hi, Tanya. Car's a Junker. Been there for days. 10-7. Oh, God. A bucket. Vai vir aqui, né? Ai, vila, rouboada, galera. Rouboada. Vamos pegar esse carro aqui para não faturar uma grandinha, né, mano? His loss, yo, gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you? That ain't what I'm saying. Damn, Tanya. What the fuck happened to you? Não tá com a sirene ligada, né, ambulância? Nem o Giroflex, né? Então, tá querendo infligir a lei. Aqui comigo não tem ideia essa, não. Sou fora da lei, mas com relação ao serviço público, tem que levar... Sai da frente, meu! Tá tirando? Ué, ficou na frente lá. Eita, tiração mesmo. Só nós, mano. Só nós é contra a lei. Vamos lá. Mano, apenas uma brincadeira, mano. Diversão e distração. Eu vou ser que eu disse pra vocês. Jesus! Ah, foi mal, filho. Nossa, foi roubado, mano. Vamos aqui, galera. Ah, é o carro dela. Ah, é o carro dela. Espera aí, galera. Ah, entendeu? Ok, nós estamos indo, filho. Vamos voltar para a lote. Ei, isso não foi como eu vi o meu dia. Isso fosse uma carreta, né, galera? Eu trabalho com carreta. Vamos lá. Na vida real, trabalho com carreta, e aqui nós vamos ter que fazer o bicho. Vamos lá. O gajo só poderá se levantar. Então, eu não vejo você muito ao lado da roda. Eu estou tentando se separar. Não estou em Chambly Hills por sempre. Oh, o cara tem ele agora. Eu lembro você antes que você era um wannabe quando você era. Tempo faça é precioso, né? E eu lembro você e o JB antes que vocês estavam doping. Você é mais dinheiro aqui. O que muda? Você é o cara todo turfado. O JB está fumando, mas ele não está fumando, homens. Ele está aqui grindo, carregando carros, pagando bichos. Por real? Porque eu poderia ter pensado que eu estava aqui carregando carros por aqui. E se olhando bem bem, também está fazendo isso, filho. Vamos lá, mano. Vamos lá. Estamos chegando já. Ah, é logo aqui na fila mesmo. É aqui? Não, é lá na frente. Ok, nós vamos fazer a drop onde eles estão as áreas marcas. Eles ficam real finicky quando não deixam eles em certo lugar. Olha, vamos lá. Olha, olha, suficiente com essa coisa, ok? Não é um crime para deixar meu homem saber onde está. Está bem, é verdade. Eu tenho isso. Tudo bem, Franklin. Descubra essa coisa. Aí, é aqui que nós temos que deixar. Vamos lá. Solta o bagulho, meu. Ah, beleza. Está no jogo, Franklin. Beleza, galera. Faturamos uma graninha. Salvando aqui, né? Conclusão prata. Beleza. Vou pegar esse caminhão aqui. Beleza. Ah, espera aí, mano. Espera que eu esqueci de subir o guincho. Espera aí, deixa eu subir o guincho aqui, né? Aí, beleza. E aí, mina, você vai embora comigo? Eu estou aqui. Vamos? Não, não vai embora que não vai embora. Vamos embora. E aí, tipo... ... Não quisesse rádio aqui. Não quisesse rádio aqui, né? Não sem esse rádioquinho aqui. É, beleza. Bora pra casa! Bora pra casa e finalizar o vídeo, né! Tchau! 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 Você sabe que vou lavar o carro aqui. Espera aí, mano. Vou dar uma lavada no carro antes de ir embora. Ué, onde quer que lava o carro? É aqui? Hey, baby! Olha aí! Eu ainda estou esperando aqui, baby! Ah, minha casa está aqui. Temos que pegar o carro, ok? Pegue sua mão, eu estou lutando com a dor, lutando com a dor. Calma, baby! Ô, filha, sai da frente, meu. Tá vendo que eu estou guardando o carro, caramba? Ei, vamos pegar alguns hambúrgueres na próxima semana. Sim, sim! Beleza, mano. Já não pode guardar o carro na garagem porque tem uma máquina lá, né, mano? Essa máquina eu vou deixar guardada aqui, ó. Está preservada para nós, né? Ó a máquina que top. Então, mano, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado, mano. Se gostaram... Bora deixar o like aí, marotão. Compartilhar o vídeo em suas redes sociais aí, mano. Para que o canal venha ter sua expansão e seu crescimento cada dia mais. Você achou, mano? E a mãe está saindo? Uhul! E aí, mãe? Me apresenta essa namoradinha, sua amiguinha aí. Diversão de distração, pessoal. Só aqui no canal. Uhul! Hey, quanto mais? Nós ainda não estamos indo 5 metros. Ok. Eu sei. Eu estou apenas perguntando. Vamos fazer um exercício, né, mano? Supa ter paralisado o script. Vamos ver o vídeo aí para finalizar, né? Nós somos mulheres e nós somos livres! Free e a energia! Nós somos mulheres! Você é bem! Nós somos mulheres! Temos que se esconder, porque senão minha mãe vai dar um sermão em nós, né, mano? Esses trampos nossos aqui deixam nós loucos. Olha lá, mãe, olha lá! que sabe como é mesmo? Olha lá, mãe, olha lá. Mano, se eu achei que eu ia entrar para dentro de casa agora, chegou lá, mãe hein? Nós estamos caminhando e falando ao mesmo tempo, meu filho. Por que o diabo não estamos caminhando? Ao lado do bloco, com o chão? Você precisa caminhar com o seu cabelo. Tá bem, seu talenque, filho de garoto. Vamos lá, irmão. Nós não temos todos os dias. Vamos lá. O que vocês estão fazendo? Vamos lá. Ah, siga lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos, totó! É, mano, não vou parar o vídeo agora, não. Tem mais alguma coisinha para fazer aqui. Então, espera aí, vamos fazer. Ah, mano, eu vou ter que postar a segunda parte desse episódio. Vai demorar um pouco, viu, mano? Então, se travar, eu vou postar a parte 2, beleza? Vai demorar um pouco, olha lá. A gente tem mais uma missão para cumprir aqui. Tem mais uma missão para ganhar uma grana. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer essa rádio aqui para não dar direitos autorais em nós, mano. Aí, beleza. Vai até o Vini Rude Boulevard. Não, mano, só vou fazer a segunda parte, viu? Vai ter a primeira parte e a segunda parte e a gente continua, beleza, mano? Vai passar de 20 minutos. Essa placa de captura minha aqui, galera, eu tenho que fazer com ela de máximo de 19 minutos. Se passar disso, o vídeo, o vídeo, como o vídeo é em HD, é 2GB, então já limita um pouco. Então eu vou ter que postar o segundo episódio do vídeo, beleza? Na segunda parte. Vamos fazer assim, galera. Eu vou tentar... Opa, desculpa, mano. Eu vou tentar postar duas partes por vídeo para não perder o modo de história do jogo, né? O modo de história é top de baixo. Estou curtindo demais postar essa série para vocês, cara. Então, pessoal, bora se inscrever no canal aí, mano. Ativando o sininho das notificações e ficando atentos a todos os episódios de GTA 5 aqui no canal, mano. Tudo mesmo? Vai, 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 conta ali. Eu só quero morrer com algo que importa, homem. Isso é o que 4 gangsters realmente deveriam ser. E eu sei muito, mas os OGs não estão nem dando uma foda sobre nós, mano. Mano, foda-se os OGs, Dean. Você sabe o que eu estou dizendo? Isso não é uma foda-se pirâmide. Espera, espera, vamos ver o seu garoto uma vez. Vamos ver o seu garoto uma vez. Vamos ver o seu garoto. Olha lá, pessoal, olha lá. Isso é o que é, veja. Eu estou falando de 40.000. Sem problema. O cara deve ter ficado muito doido, mano. O vacilão, virou em cima de mim, mano. Eu não sabia que era nós, mano. Pfff. Sim, tudo bem, homem. Vamos ver sobre isso. Mas deve ter alguma novidade pra nós aqui hoje. Pegar essa van, acho que não deve ser coisa muito... Pequena não, viu, mano? Deve ter coisa grande pra gente trabalhar hoje. Bom, vamos fazer isso então, pessoal. É como eu disse pra vocês, eu vou dizer de novo. Vamos fazer esses episódios em duas partes. Por episódio, duas partes, porque tem... Tem modo história aqui que demora um pouco, mano.